Dos gostos e das cores. Bom, pelo título parece bem interessante o texto de hoje. Eu estou construindo uma playlist neste canal sobre cozinha e ciência e o livro texto-base que adotei. Estou utilizando o livro introdutório Um Cientista na Cozinha. Não sei a pronúncia do autor, mas eu acredito que seja Herve Dis. Vamos lá então. Dos gostos e das cores. Eu estou no capítulo 2 deste livro. Ou melhor, estou no capítulo 2 mesmo. Não tem número aqui. Capítulo 2 deste livro que trata sobre a nova fisiologia do gosto. Então, o assunto de hoje é dos gostos e das cores. É um texto um pouquinho longo, mas eu acredito que vai valer a pena. Costuma-se dizer, às vezes, que as cores numa mesa são a metade da refeição. Cara, eu concordo plenamente com isso aqui. Eu já fiz alguns preparos de salada, daquelas saladas com cenoura bem repleta, uma salada bem repleta de ingredientes. E, cara, fica muito bonito, né? Bolos também. Enfim. Costuma-se dizer, às vezes, que as cores numa mesa são a metade da refeição. Não deixa de ser exato. Não experimentamos o mesmo prazer se entramos numa sala brilhante de velas, de cristais e de prataria. Ou se somos levados a comer sobre uma toalha de lona encerada de cores gritantes. Manifestadamente, as cores contribuem para o prazer da mesa. Isso eu concordo plenamente. Cara, esses dias eu fiz um preparo de massa de açafrão e limão. A massa ficou macarrão, né? De açafrão e limão. A massa ficou amarelinha parecendo ouro. Eu achei aquilo tão bonito. E realmente fica muito bonito, né? Então, manifestadamente, as cores contribuem para o prazer da mesa. Elas determinam o gosto dos pratos da mesma maneira como a temperatura de um alimento modifica seu sabor? Essa é a pergunta. Isso é a indagação que ele deixa no texto. Responder-se-á facilmente a esta pergunta, pois o prazer da boca nunca pode ser reduzido a um único fator. Sendo a gastronomia precisamente a arte de associar os prazeres, cometeríamos um grave contrassenso se isolássemos somente as cores para investigar seu poder hedônico do prazer. Melhor, portanto, é nos concentrarmos na estranha relação que parece instaurar-se entre a cor de um prato e a fome que ela provoca. Cara, que coisa interessante, né? Verdade, né? Às vezes a cor te provoca fome. Inclusive, a gente pode pensar em marcas, né? Eu ia falar isso no final do vídeo, mas já posso adiantar aqui. McDonald's não tem aquela cor vermelha e amarela à toa, né? Intuitivamente, os cozinheiros se empenham em conservar a cor fresca dos alimentos. Por isso que se faz aquele processo de branqueamento, se eu não me engano, né? Acho que eu já fiz isso algumas vezes, que é quando você cozinha um legume. Por exemplo, você cozinha uma cenoura, que eu estou lembrando aqui de cabeça. Ela perde um pouco daquela cor. Mas quando você está cozinhando e tira e coloca ela no meio do gelo, rapidamente, assim, ó. No gelo, eu já fiz isso. Ela passa num processo de branqueamento, ou não me lembro agora, né? Branqueamento, eu acho. Se eu estiver errado aqui, tudo bem. Aí ela fica com uma cor vívida, muito nítida, sabe? Com o gelo, né? Depois você tira do gelo, rapidamente, é só pra dar aquele choque, tira, né? Intuitivamente, os cozinheiros se empenham em conservar a cor fresca dos alimentos, dos legumes, em certo tom rósio das carnes ou branco dos peixes. Os confeiteiros dedicam-se com galardia a colorir seus cremes com cores atraentes. O célebre livro de cozinha de Karnonsky, não conheço, nunca ouvi falar, conhecido como Príncipe dos Castrônomos, Maurício Edmond Sarlan, 1872-1956. Era escritor e jornalista. Seu pseudônimo literário foi sugerido por Alfonso Alays, que, havendo na época um clima de amizade franco-russa, lhe havia perguntado, por que não sky? O que em latim se tornou Kurnonsky, ok. Tá, nota de rodapé, né? O célebre livro de cozinha de Kurnonsky, ou Ski, apresentava as façanhas premiadas de confeiteiros que utilizavam um azul de metileno para colorir seus bolos. O azul no bolo fica muito bonito mesmo. A cozinheira raramente se aplica em tais colorações, mas ela sabe que uma carne cinzenta ou um alho poró amarelado são poucos sedutores. No seu grande dicionário da cozinha, Alexandre Dumas, cita alguns corantes inofensivos que podem avivar os pratos. Vamos prestar atenção nessa parte aqui, prática mesmo do vídeo hoje. Então, o azul. Índigo misturado com água. Índigo, que ingrediente é esse? Eu nunca ouvi falar. Pra você conseguir o tom azul no alimento, mistura o índigo misturado com água. Não conheço. O amarelo. Então, a goma arábica ou açafrão. Isso aqui eu posso dizer com toda certeza. Já mencionei no vídeo, né? Já utilizei cúrcuma ou açafrão e realmente o alimento fica sinistramente amarelo, cara. É incrível. Então, amarelo se usa goma arábica ou açafrão. No caso, cúrcuma pode ser. O verde. Como que se obtém essa cor? Suco de folhas de espinafre ou de trigo verde pilado, cozido no fogo, teneirado, misturado com água e adoçado. Todo esse procedimento eu nunca fiz, mas eu já preparei massa de espinafre, né? Massa de espinafre realmente deixa a massa completamente verde e fica muito bom. E, aliás, deixa eu ver aqui. Bom, tá. Depois a gente vai entrar na próxima cor. Então, vamos lá. Azul, mistura-se índigo misturado com água, né? Amarelo, goma arábica ou açafrão. O verde pode ser das folhas de espinafre. No caso, eu apenas teiturei elas todas e coloquei na mistura com a farinha e deu boa. Aqui ele coloca outros processos, né? Pode utilizar o trigo verde espilado, cozido no fogo, peneirado, misturado com água e adoçado. Tá, agora a coloração vermelha ou a cor vermelha. A cor vermelha, né? Cochonilha e alumem em pó fervidos na água. Ele só coloca essa situação aqui. Cochonilha e alumem em pó fervidos na água. Mas eu já tenho preparo aqui no canal que eu fiz massa de beterraba. Ou seja, a massa ficou extremamente vermelha também. Porém, eu cometi alguns erros, tanto que eu repeti o preparo. Eu posto aqui no canal mesmo com os erros. Eu não me importo com isso. Na segunda tentativa eu aprendi que quando eu fui cozinhar a massa de beterraba, eu deixei acho que coisa de meia hora cozinhando. Eu errei porque eu deixei muito espessa a massa, né? E aí ela perdeu toda a coloração. Perdeu completamente a coloração. Então, pra acertar a coloração da beterraba na massa, no caso, tem que deixar a massa bem fininha, pouco espessa e cozinhar rapidamente. Então, 5, 6 minutinhos no máximo e já tirar, porque senão ela perde a cor. Mas dá super certo se você usa a beterraba pra adquirir essa cor vermelha. Tá, então púrpura, pólen de flores de cenouras. Olha só, se você usar pólen de flores de cenouras selvagens seco e misturado com água ou suco de sabo gueiro misturado com água. Muito interessante. Violeta, coxonilha, que eu não sei o que é, e azul da Prússia. Alaranjado, açafrão e coxonilha. Mistura coxonilha com açafrão. Açafrão amarelo, né? Essas colorações são realmente inofensivas? E, sobretudo, será que dão vontade de comer? A anédota a seguir mostra que Churnons, que tinha acertado ao lembrar que as coisas são boas quando tem o gosto e a cor acrescentamos daquilo que elas são. Num jantar tornado célebre, o anfitrião quisera que todos os pratos fossem verdes, assim como todos os objetos da mesa e da sala de jantar, toalhas, guardanapos, talheres. Os convivas tiveram grande dificuldade em engolir alguns bocados e alguns partiram deixando com seus anfitriões o pouco que tinham consumido. Mas, mais recentemente, júris de degustação, embora competentes, tomaram por suco de mirtilha um suco de laranja que fora colorido de azul. Suco de mirtilha é azul, né, cara? Aí se me quebra. Não forcemos a natureza, mas suplentemos-la quando a tivermos degradado. Certamente podemos devolver cores a alguns legumes passados, mas por que não utilizar legumes bem frescos ou bem cozidos? Essa é a pergunta final. Cara, gostei muito do texto de hoje, bem interessante essa parte que já é mais científica mesmo, como mudar a cor aos alimentos. E eu já tratei sobre alguns ao longo desse vídeo. Então, eu fico por aqui. Ah, só falando sobre essa questão do sabor. Cara, o açafrão, a massa de açafrão com limão, o gosto nem vem do açafrão, vem do limão. Pelo que eu percebi, não fica aquele gosto forte, é só mais a cor. No caso, a beterraba não. A beterraba deixa um gosto bastante forte de beterraba na massa e o espinafre também na massa verde. Fico por aqui no próximo vídeo, como evitar um escurecimento indesejável aos alimentos. Valeu, dá uma olhada no vídeo passado, onde eu tratei sobre o gosto se atenua quando comemos. Ou seja, o gosto melhora conforme a gente, ou melhor, o gosto ele reduz conforme a gente vai comendo. Esse é o vídeo do vídeo passado. Valeu. Toda sexta-feira um vídeo sobre cozinha e ciência, playlist específica, playlist geral de cozinha.